E olha quem já tá aqui, ó, batendo cartão na praia. Ai, praia, que saudade. E aí, mô, tá só tomando seu solzinho aí? Só, só um solzinho. Tô respondendo as mensagens do Instagram. Ah, show de bola. Fazia tempo que eu não respondia. Que escritório difícil seu, não? Aí tem que ir pra responder, que já tá mais de uma hora respondendo. Tá certo. Galera, olha só que dia lindo que tá fazendo. Marzão. E é assim que a gente começa mais um vídeo. Direto aqui da Praia Brava, em Floripa. Brasil! Partiu pra mais um vídeo, mais um episódio aqui no canal. E aí E aí e olha só quem voltou do banho de mar quanto ele faz que você não entrava no mar alguns meses um tempo já galera eu acho que é legal falar contar para vocês porque a gente veio para cá né porque a gente tá aqui na Praia Brava aqui em Floripa né tem tanta praia para gente visitar e o fato pessoal é que esse paraíso que vocês acabaram de ver ele tem um significado muito importante para gente porque quando a gente nem tinha pegado o motorhome ainda a gente veio para cá para Floripa pela primeira vez estava fazendo um trabalho né em Curitiba dando umas palestras cursos e tal a gente estava de carro e a gente resolveu esticar até aqui e a gente falou vamos reservar um hotel por uns dias e por algum motivo a gente escolheu aqui né essa região da Praia Brava e a gente queria um ponto mais isolado um pouco distante da cidade quando a gente pisou aqui pela primeira vez a gente falou meu Deus eu não acredito que isso existe numa capital de um estado parece um refúgio vocês viram aqui e a gente veio para cá passeio mesmo né a gente tava trabalhando em Curitiba e a gente queria estender um pouquinho que a gente tinha alguns dias aí a gente já morria de vontade de conhecer Florianópolis né e a gente foi cair justamente nessa região quando a gente pisou aqui lá no cantinho da praia praia tava vazia porque ela só tá cheia assim agora porque nós estamos mais perto da temporada né dia de sol calor calor pra caramba temporada mas geralmente essa praia aqui ela é bem sossegada né apesar de estar cheia eu acho que ela tá muito sossegada também e é um refúgio de fato e aí a gente tá perto de um feriado novo exatamente e a praia hoje está cheia por isso que tá um pouquinho mais cheia mas é de verdade um refúgio assim um lugar de muita tranquilidade quando a gente pisou falei para a lua assim meu Deus eu acho que eu moraria aqui né e de fato a gente acabou fazendo um investimento né a gente tem um apartamento aqui que na verdade é dentro de um hotel que é onde a gente tá hospedado então a gente resolveu investir nisso para ter esse pedacinho aqui esse cantinho para sempre que a gente quisesse vir para cá a gente pudesse usufruir disso né usufruir desse lugar visitar e tava em forma de reforma acabou de ficar pronto né todo o hotel ali a gente veio conhecer pela primeira vez com hospedado e a gente tá mais encantado ainda com todo esse lugar e que bom que hoje a gente pode mostrar tudo isso para vocês até então a gente não tinha falado muito no canal porque realmente não tinha porque eu acho que a gente chegou a falar em alguma live só né e a pandemia atrasou a reforma por isso que a gente não falou mas não tava pronto então daqui a pouquinho quando a gente sair da praia aqui a gente vai voltar lá pro hotel vamos pegar uma piscina vamos mostrar para vocês como é que é essa história e a parte mais incrível de todas que é o quarto porque não é só um quarto de hotel é um apartamento de fato vai mostrar tudo isso para vocês a gente vai curtir mais um pouco essa praia aqui daqui a pouco a gente volta para lá vocês vão passar esse dia com a gente amanhã vamos tomar café da manhã junto né embora curtir porque tá só começando essa aventura aqui mais um lugar delicioso para a gente mostrar para vocês é legal também que eles disponibilizam cadeiras guarda sol tudo disponibilizado pelo próprio hotel e agora saímos aqui da praia a gente vai andar o que mo acho que uns 50 metros um pouquinho mais talvez até o hotel só para vocês terem uma noção da distância da praia porque é bem pertinho mesmo e aí e aí e aí Música Nem eu sabia que era tão grande Que enorme Vai ter que dividir comigo Putz, eu esqueci de pedir Pra tirar uma coisa, olha ali Cebola Adoro Tudo meu Bora comer que a gente não almoçou São 4 da tarde e a gente nem almoçou ainda Música 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 E agora chegou a hora de conhecer o nosso quarto Tipo, quer entrar, tomar um banhão E olha pessoal, a gente ia arrumar pra mostrar aqui pra vocês Mas vai sem arrumar, né amor? Vai sem arrumar Vai do jeito que tá mesmo Vai ser Pessoal, aqui E a verdade meio crua Não, e outra, né? Aqui a gente é tão pra se sentir em casa Que a gente se sentiu em casa A gente já chegou Botou as coisas tudo na mesa Bagunçamos tudo Isso porque a gente já lavou a louça, hein? Já lavamos a louça aqui Hoje cedo, né? Ontem rolou pizza Então a gente tá em casa, galera E esse aqui é o nosso AP Esse é o nosso AP Ó, a gente entra E aqui desse lado já tem um banheiro Tem um mega banheiro Já tem roupa minha jogada Olha lá, tem roupa minha jogada Gente, é um baita de um banheirão Muito show, né? Aqui Muito bonito mesmo Aqui já tem a cozinha Toda equipada Olha só Pratos Tem copos Tem taças Tem micro-ondas Tem forno Fogão, né? De indução Forno aqui Dá pra cozinhar Tem coisa pra esquentar água Enfim Bem equipado aqui Nosso AP Com essa sala lindona Um sofá delícia Uma coisa que a gente não tem no motorhome Que eu sinto muita falta É deitar num sofazão Pra assistir uma televisão grande E esse sofá, pessoal Vira uma cama É, vira uma cama de casal, galera Aqui dormem duas pessoas, né? É, aqui cabem duas pessoas E logo aqui, ó Na sequência Tem essa varandinha Ó, varanda com grama sintética, gente Olha que delícia Muito gostoso aqui Cadeirinha Pra dar um relax aqui, ó Dá até pra Ligar o computador aqui Ou ligar alguma coisa Ficar de boas E a praia tá bem aqui atrás, galera Tá bem aqui na parte de trás Eu com essa máscara na mão aqui E é isso, né, amor? Não Uma salinha aqui Não, não é só isso? Não, não é só isso Gente, agora que vem a parte mais legal Olha isso Aí, ó Você acha que acabou? Tem mais um ambiente aqui Olha que massa, gente Por isso que a gente achou tão incrível Quando a gente veio visitar a primeira vez Porque, olha que legal Aqui a gente tem outra sacada Mais uma varandinha É E essa suíte aqui, ó Com toda equipada Com TV Tem TV por assinatura aqui E outro banheirão Olha só Gente, é muito massa Olha o tamanho desse banheiro aqui, cara Banheiro aqui, metade da nossa van E esse banheiro Ele é igual Aquele outro banheiro Ou seja Esse apartamento é pra quatro pessoas E dá pras duas, né Tipo Um casal aqui Um casal lá Ou filhos Ficarem bem reservados, né Porque tem os banheiros E tem essa divisão Não, dá pra separar super bem Armários Tem muito espaço Pra guardar as coisas E na cozinha também Tem todos os equipamentos O que é ótimo, né Não, a gente adorou demais Quando a gente veio visitar a primeira vez aqui, gente E... É isso Você pode ficar aqui também Se você quiser Dá pra você se hospedar aqui A praia é incrível É um refúgio de verdade E a gente ficou super encantado Com esse AP aqui É, pessoal E qual que é real A gente tá gravando aqui, lógico A nossa primeira semana A gente quer aproveitar e tudo mais Só que as nossas próximas semanas A gente não vai estar sempre aqui em Florianópolis Nem perto A gente vai continuar viajando Porque a aventura não acaba E a gente pode disponibilizar Essas semanas que a gente tem Pra quem quiser alugar Né, amor? É E aí como é que a gente vai fazer? É isso aí, ó Se você quer ficar hospedado Ah, aqui tem serviço de camareira também, né Também É um hotel, tá, pessoal É um hotel Pode tomar café da manhã e tal Claro, tem custos à parte, né Amanhã a gente vai tomar café Mostra pra vocês Mas se você quiser ficar hospedado aqui A gente vai deixar aqui embaixo O nosso e-mail Manda um e-mail pra contato Arroba Pazamor e Viagem .com.br A gente te envia as datas disponíveis, né E aí a gente também te passa Aí os valores das diárias, tá A diária é pelo quarto Não é por pessoa E assim, a gente até gostaria De falar o valor da diária Só que depende muito Sim Por exemplo A gente tá no mês de fevereiro É alta temporada Então se for ver a diária hoje Pra quatro pessoas Tá na faixa aí de mil reais Mais de mil reais Sim E em maio Já fica na faixa de 700 É, 700 680 Então depende da época Por isso que a gente não consegue Falar sobre os valores Exato Então se você tem interesse Manda um e-mail aqui pra gente Contato Arroba Pazamor e Viagem .com.br A gente vai te passar As datas disponíveis Ou você já manda aí Também as datas Que você tem interesse E a gente tem algumas semanas No ano pra utilizar E aí a gente te passa As datas que a gente tem disponível Se encaixar pra você Você não precisa ficar Uma semana inteira Você pode ficar Dois, três dias Se você quiser É isso aí, gente A gente vai tomar Nosso banho Vamos se arrumar aqui Se arrumar pra ficar aqui, né Não é que parece? E aí a gente vai Depois acho que Cozinhar alguma coisinha Fazer alguma jantinha Que vai ter janta? Amor Sabe o que eu pensei? Hã? Já são quase sete horas E a gente acabou De comer o sambaíche São quase sete horas? Então A gente tá ostentando De vinho ainda Hã? Os vinhos O vinho vai durar Acho que meses Vinhos argentinos A gente pode tomar Um vinhozinho E comer uns queijinhos Comer uns queijinhos Tá bom Pode ser O que você acha? Beleza Então vamos Tomar banho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois desse cafezão todo, agora é hora de curtir outra atração aqui do hotel, que é a nossa piscina aquecida. Vamos aproveitar, estamos nas últimas horas aqui antes de ir embora e bora pra lá curtir essa piscina aí pra acordar, tirar essa cara de fome. Aê, olha quem voltou, nossa casinha, gente. Que saudade, de volta pra casa. Pensa numa bagunça instalada naquela cama lá atrás. É uma bagunça toda no carro. Bom, a gente vai sair daqui, pessoal, e daqui pra lavanderia. Não tem mais condições. Temos que lavar roupa, certo, amor? Certo. E dessa vez acho que a gente vai precisar usar umas quatro, cinco máquinas. Não vai ter isso na lavanderia. A gente vai pegar tudo do armário e vai botar na máquina. É, isso aí. Tem muita coisa pra lavar. Tem muita roupa, gente. Acho que a última vez que a gente lavou roupa... Onde foi mesmo? Foi no chuaia. Foi no chuaia? Foi no chuaia. Nossa senhora. Então faz muito tempo mesmo. Claro, a gente lava algumas coisas na mão, assim, quando vai tomar banho. Tem mais água e tal. Mas o grosso mesmo, camisetas, bermudas. Eu, por exemplo, já tô saturado, assim. Não tem mais quase nada de roupa. Então temos que lavar. E o bom é que aqui tem as lavanderias express, né? Então vamos aproveitar. Ali na saída de Floripa eu vi que tem um posto ali com uma. Que é container. Geralmente se estaciona no posto e tal. Então... Bora lá, né? Voltamos pra casa. Voltamos pra casa. A gente ia falar, né? Acabou a mamata. Só que olha só, né? Também a gente vive viajando. Então não tem essa, né? Tudo pra gente é diversão, é aventura. Tudo é experiência. E agora vai começar uma fase diferente. A gente tá indo pra Urubici também, pessoal. Mas primeiro a gente vai passar na lavanderia. E tem mais uma coisa. Acabou a farra mesmo, então, hein? Acabou a mamata, amor. Já deu tempo de se despedir da Argentina. Comer muito alfajor. Muita milanesa. Muita empanada. E aqui também, né? A gente já deu um oi pro Brasil. Comendo coxinha. Japonês. Pizza. Quem vai voltar? Bom. Pra quem já assistiu, já sabe o que é isso. Pra quem não assistiu, você vai descobrir. Vai voltar, amor. Você vai descobrir. Vai voltar, né? Esse é o nosso combinado? É isso aí. Nosso combinado. Inclusive, a gente ficou sabendo que teve até empresa que fez bolão entre os funcionários. Pra ver quando que a gente ia desistir. Pra ver se ia. Família, funcionário, fazendo bolão em casa. Ô, gente. Que isso, hein? Um monte de gente cobrando a gente. Torce por nós aí, gente. Então, ó. Os post-its voltaram. Quero ver. Deixa aqui no comentário quem confia na gente. Mas deem o quê? Quatro meses pra gente? É, claro. Nada é da noite pro dia, né, gente? Então... Vem quatro mesinhos aí pra gente. Quatro mesinhos. Quatro mesezinhos. Então, bora lá, gente. Bora, 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 bora. Ó, pessoal. E antes da gente ir embora aqui da praia, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui o mirante que a gente tava falando, né? Que aqui é uma área bem reservada, bem tranquila. E aqui de cima, ó, quando a gente chega, dá pra ver bem, porque essa daqui, ó, é a única entrada que tem, né? A única estrada que dá acesso ali pra Praia Brava. E logo nessa entrada a gente já vê uma placa escrito que toda essa área aqui é monitorada. Então, como a gente tinha comentado, né, aqui é um cantinho, assim, bem reservado de Florianópolis. Bem tranquilo, bem seguro. E, ó, aqui do mirante dá pra ter uma boa noção da geografia aqui dessa praia. Hora de levantar acampamento. E pegar a estrada. Bom, galera, e olha só, já tem um recado aqui na porta, hein? Já tem um recado, na verdade tem dois recados na porta, né? Isso aqui e isso aqui, ó. Dois recados bem diretos. E é isso, estamos chegando, Serra Catarinense. As viagens, os passeios começam por lá a partir de agora. E isso... Roupas lavadinhas. Nossa... Só guardar essa roupa aqui, as minhas eu já guardei. Meu Deus do céu, roupas cheirosas e lavadas. Temos. Casa organizada. Já dei uma geral na casa também. Tô vendo, amor, tô coisa mais linda aqui, viu? E é isso, galera. O que a gente vai fazer lá pela Serra, por Urubici, região. Os nossos passeios, viagens continuam, as aventuras continuam. Mas você vai ver tudo isso a partir do próximo episódio. Com certeza a aventura por aqui não acaba, pessoal. E a gente se encontra, então, nos próximos episódios. Sempre com muita paz. Muito amor. E muitas viagens. Tchau. Levanta. Vamos pegar a estrada. Tchau, gente. Vamos pegar a estrada. Vamos pegar a estrada sem enrolação. Porque estamos indo para o lugar que a gente mais ama nesse mundo. Vamos pegar a estrada.